A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Em casa com mulher feia, rei na banca de viver, passa a semana em pé, não aparece ninguém. A cena foi bonita, ou de casa ou de fora, vem de vida toda hora. A cena foi bonita, ou de casa ou de casa, vem de vida toda hora. Música Casar com mulher feia Não precisa cuidar dela Não precisa dar de ser E sapato me quiser Mão com uma garra de cor E faz a breca tá pra ela Meu cavalo e minha mulher Caíram no rosto frio Meu cavalo e também Tirei ele dois segundos Meu cavalo é um colosso E a mulher deixei do posto E o eterno marinho O tempo que eu namorava era muito diferente O mar e a noite da moça viviam que eu namorava As moças daquele tempo era a ver a capta da mar As moças de hoje em dia são mansinhas de costar Amorim! 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 Amorim!